Estância Imbicui, Jockey Club, Anilba, o padrão de Maçambará, convidam. Quinto grande prêmio Quarto de Milha, Estância Imbicui, nos dias treze e quatorze de abril, em uma grande festa no município Laços da Fronteira. Vamos todos para Maçambará, porque a raça Quarto de Milha pede passagem. Os melhores estarão lá. Os animais alinhados, tudo pronto, anda da partida, partida boa e toma punta. Cruzeiro do Sul, a emissora dos grandes eventos, transmitindo ao vivo com a sua equipe Nota 10. Apoio, Jockey Club de Maçambará, Antônio Carlos e Alívio Pinto e Estância Imbicui.